Guix controlados, estou na área, bora falar hoje de Férias com Ex, sétima edição, edição Celebes, que está lá na MTV todas as quintas-feiras, mas também fica disponível lá no Amazon Prime. Essa sétima edição vem aí com a participação de alguns famosos, e eu não sei quem são mesmo, assim. Eu fiquei meio pensando, tipo, quem são essas pessoas? Parece Eleuco da Fazenda, mas tudo bem. Esses famosos são aí, vou falar com vocês, o Kaique Gama, Dey Camargo, Gabi, Ingrid Orrama, Marina Gregori, Matheus Paz, Quarelli, Neguim, Rico Melquiades, Taço Brante, eu acho que é o único que eu conheço, Lai Botino, Maju Mazari e Pedro Ortega. E o primeiro episódio foi marcado aí por um comentário transfóbico, que a internet já caiu em cima do Ortega, porque ele vai conversar com o Taço e ele acaba perguntando para o Taço se o Taço tem pinto ou não. Não precisa nem falar mais nada, né, gente? Não adianta a pessoa ser famosa, se a pessoa não tem informação, se a pessoa não procura, se a pessoa não quer se melhorar. Por favor, gente, 2021, a internet está aí, a gente tem acesso a tudo e a todos, e é a nossa obrigação nos informar, e é a nossa obrigação a gente tentar ser alguém melhor no mundo. Essa edição agora de De Férias com Ex, que é a edição 7, foi gravada em Ilha Bela entre os meses de janeiro e fevereiro agora de 2021. E o que dizer de De Férias com Ex, gente? De Férias com Ex é aquele reality que, assim, tipo... É bom? Não sei. É ruim? Muito, sim. De Férias com Ex é basicamente, assim, todas as edições é a mesma coisa, que eles pegam participantes, eles levam para uma ilha, levam para algum local, algum local, assim, fechado. Durante as edições, esses participantes, eles vão interagindo entre si, e durante as edições também vão entrando o ex desses participantes na casa, e aí a ideia é que o programa gere muita confusão, muita putaria, e a galera que está em casa assiste eles. É muito ruim, gente. Eu não sei, assim, tipo... Eu já falei aqui sobre soltos em Floripa, eu acho que eu vou usar a mesma coisa pra De Férias com Ex, assim... Velho, no meio de uma pandeminha dessa, gente, todo mundo morrendo de medo de tudo o que está acontecendo com o coronavírus, eles querem nos vender a ideia de que a vida que vale a pena é essa vida, de drogas, sexos... Tiro drogas. É essa vida de... Mas pode botar drogas, porque bebida também é droga, gente. Eles querem nos vender essa ideia de que a vida é isso, é sexo, pegação, todo mundo se beijando, e... Estou nem aí o que está acontecendo no mundo. É basicamente isso que esses realities aí de pegação, que inclusive o Amazon Prime anda adorando pegar todos ultimamente, estão botando aí na mídia. Eu não gosto, particularmente. Mas, assim, tem seu público, seu público assiste, está dando audiência, e se acha que é legal estar no ar, mas seja, assim, quem sou eu para proibir alguma coisa, isso não também não está na minha alçada, e acho que tem que ter espaço para tudo, todos, todos também. Acho muito legal a presença do Tarso Prante, porque, assim, no primeiro episódio já tem essa discussão aí sobre transfobia. Acho que é interessante, além dele, a gente ter outros personagens diversos, porque de férias com ex, como os soldos em Floripa, ou qualquer outro reality de pegação, infelizmente é um reality de corpos, assim. A gente vê que os participantes, eles são escolhidos de acordo com os seus corpos, assim. Aquele corpo vai dar audiência? Aquele corpo vai chamar atenção? Aquele corpo vai estar dentro do padrão? Então ele está lá. Então, assim, eu acho que, sei, assim, isso também me incomoda, sabe? Essa questão desse corpo, né? A gente está em 2021, e a gente vê que os discursos vão mudando, mas infelizmente insistem em nos vender essa imagem de que o corpo perfeito é o corpo sarado, é o corpo que está todo trabalhado na academia, e o mundo não é só isso. Então é isso, gente. O que eu queria dizer de Férias com Ex é isso. Se vocês já assistiram, comenta aqui embaixo. Eu vou pedir para quem ainda não é inscrito aqui na Plus TV e está chegando agora, já se inscreve, deixa seu like, e bora falar aí desse e de outros assuntos, que eu tenho vídeo novo toda semana. Bye, bye para vocês e até o próximo vídeo.